Música Olá, seja bem-vindo ao nosso Bate ou Rebate. Bem, na edição de hoje a gente vai estar recebendo a dupla Edson e Diego. Tudo isso após o intervalo. Já, já a gente volta. Música Quanto custa o seu som? A Sonec Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma, metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125. Telefone 22 981048348. E Conselheiro, Rua Separtial Martins, 760. Telefone 22 981049914. Sonec Colchões. Nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são os nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches. As melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada, utilidades para toda família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar. A loja do seu lar. A DMK é uma empresa de fabricação própria, criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo. E sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças legs e muito mais. São quatro lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato. 0 operadora 22 992 13 39 16. Lojas DMK. Presente no seu dia a dia. A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets. E estamos com muitas promoções. E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na nova TV no Canal 14, vai ganhar descontos nos nossos produtos. Eletrocel. A sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22-9811-0127, de Casa Decor. Os melhores móveis para você. Caldo de cana e pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de cana e pastel JD. Tudo fresquinho para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede. Do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emerique, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Estamos de volta ao nosso Bate ou Rebate. Deus abençoe nossos rapazes. Sejam bem-vindos. Amém. Obrigado, pastor. É um prazer. Hoje você trouxe um amigo, né? Isso aí. Hoje eu estou aqui com a minha dupla. É a dupla Edson e Diego. Porque na semana passada foram três, não é isso? Isso. Na semana passada foram o nosso irmão Gilberto, né? Conhecido nosso também, do meio evangélico, músico. Evangelico. E hoje estamos aqui, a dupla Edson e Diego. Mais uma vez aqui, é uma honra. É, o Edson já teve, né? Você já esteve, né? Sendo o Edson no nosso programa, né? Sim, com certeza. Mas uma vez a gente agradece a presença de vocês, né? Amém. E o Diego é a primeira vez, né? É a minha primeira vez. Eu já estive aqui uma vez, mas só toquei só, não cantei não. Hoje, se Deus abençoe, eu vou estar louvando a Deus também. Muito obrigado, tá, Diego, pela sua presença no nosso programa. Seja bem-vindo. Eu espero que você venha gostar desse momento maravilhoso, porque nós vamos passar um momento maravilhoso. Nós vamos passar falando a respeito da palavra de Deus, né? Nós vamos estar louvando a Deus também. Eu espero que você venha também, né? Adorar a Deus, juntamente com a dupla, Edson e Diego. Deus abençoe também os nossos patrocinadores. Um abraço, né, para o povo de Nova Friburgo. Seja bem-vindo ao nosso programa Bate ou Rebate. Você, telespectador, né, já faz parte do nosso programa, tá sempre assistindo o nosso programa. Pra você, um abraço. Deus abençoe a sua família, hoje, agora e sempre. Vamos estar louvando nesse momento? Vamos lá. Deus abençoe vocês e vamos de música. Vamos lá. Vamos começar louvando ao Senhor. Jesus é água cristalina. Muito bacana esse louvor. Você aí no celular, onde você estiver. Preste bem atenção nessa letra. Deixa Deus falar com você através desse lindo louvor. A água que está jorrando é fonte cristalina E a sede da sua alma, ela elimina Faz brotar um rio do seu interior Lava o seu passado, cura a sua dor É motivação pra uma vida inteira O mais interessante é saber que nunca cessa Se eu fosse você viria correndo depressa Pra matar a sede do seu coração Pare de sofrer, chegou a solução E essa alegria não é passageira Nunca mais você vai chorar De tristeza Sua vida já não será Tão sem graça A resposta que você procura O remédio, a solução, a cura Está disponível, só depende de você Pare e pense, não custa nada Tenta Deixa esse orgulho de lado E vem cá Seu destino é você quem faz Mas felicidade, amor e paz É só Jesus que pode oferecer Glória a Deus Deus seja louvado neste momento Nunca mais você vai chorar De tristeza Sua vida Sua vida já não será Tão sem graça A resposta que você procura O remédio, a solução, a cura Está disponível, só depende de você Pare e pense, não custa nada Pare e pense, não custa nada Tentar Deixa esse orgulho de lado E vem cá Seu destino é você quem faz Mais felicidade, amor e paz É só Jesus quem pode oferecer Seu destino é você quem faz Mais felicidade, amor e paz É só Jesus quem pode oferecer Água que está jorrando É fonte cristalina Glória a Deus Glória a Deus Lindo demais esse louvor Deus abençoe Essas vozes maravilhosas Algumas pessoas dizem garganta Golgó de ouro, não é isso? Deus abençoe as vozes Maravilhosas de vocês Que Deus seja louvado, né? Irmão Edson De qual ministério você pertence? Então, eu sou do ministério Casa da Benção de Deus Meu querido pastor Valdeci Um grande abraço Meu pastor Valdeci Pro senhor, pra sua família Pro seu ministério E Deus abençoe O seu ministério Hoje e sempre Amém? Irmão Diego Levita, né? De qual ministério você pertence? Eu sou da Assembleia de Deus Fonte da Glória de Deus Pastor Moisés Pastor Aline De qual lugar mais ou menos? O bairro? Catacione Ah, perto da gente Isso Deus abençoe também O nosso pastor, né? Esse rebanho maravilhoso Forte abraço pra vocês Nos fala a respeito Um pouco sobre a live Isso aí, pastor A gente tem feito a live no Face, não é isso? Isso aí A gente tem feito uma live aí no Face E graças a Deus Deus tem abençoado Bastantes pessoas Têm participado da live E assim, pessoas até de fora Do estrangeiro Pessoas até da África Têm participado da live com a gente E tem sido uma benção Essa ideia é a partir do irmão mesmo Fazer a programação, né? Isso Ao vivo pela live Isso, a gente já tinha esse desejo, né? Irmão Diego De estar fazendo a live pelo Facebook, né? Para estar alcançando mais pessoas Levando a palavra de Deus Através do louvor E... Mas a gente tinha já esse projeto E a gente... A gente decidiu assim concretizar, né? E começamos a fazer a live E Deus tem abençoado Graças a Deus Tem sido uma benção a live de vocês, né? Amém Está sendo muito bem partilhada e aumentada, né? Amém Deus abençoe vocês, né? E também fala a respeito também da sua... Você tem uma página no YouTube, né? Isso, isso aí A gente tem uma página no YouTube lá E a nossa página lá é Dupla Edson e Diego Né, irmão Diego? É só os irmãos entrar lá no YouTube Colocar Dupla Edson e Diego Que vai achar a nossa página lá Se inscreva lá no nosso canal do YouTube Que Deus vai estar abençoando vocês com certeza Maravilha! Vocês estão partindo por todos os lados Isso aí, com certeza Algumas pessoas falam atirando, né? Mas vocês estão partindo, né? Isso É ferir alguém, né? É verdade Mas vamos partir É bem melhor, né? O nosso intuito é levar a Palavra de Deus através do louvor, né? Esse foi o dom que Deus nos deu E a gente procura ser um instrumento na mão dele Para levar a Palavra do Senhor Quantos anos já tem o ministério de vocês? Ou seja, a dupla, né? Edson e Diego Então, essa dupla nasceu tem mais ou menos uns 3 anos, né irmão Diego? 3 anos Uns 3 anos que a gente começou a cantar juntos 3 anos E estamos aí, graças a Deus É muito interessante E 3, né? É a trindade, né? É verdade O número 3 É verdade A presença do Pai, a presença do Filho e do Espírito Santo É isso aí A trindade divina Não é isso? Isso aí Quando vocês se conheceram, vocês dois? Como foi isso? Então, né? Pode falar, irmão Diego A vontade, Diego A gente se conhece já há muitos anos Ele me conhece desde menino Desde garoto E sempre ia lá em casa Sempre cantava com a gente A gente também sempre foi da igreja dele Depois a gente se foi pra outra igreja e ele continuou na igreja dele Mas ele já me conhece desde quando nasceu praticamente Desde criança A gente foi praticamente criado junto, né irmão Diego? É verdade Criado junto desde criança Nossa, amizade linda, né? Amizade bacana mesmo É difícil ver isso hoje em dia, né? É verdade Às vezes as pessoas são criadas junto Aí quando chega a determinada idade Vai pra um lado, vai pro outro, não se vê mais É verdade Não tem mais contato, né? Isso aí Então a amizade de vocês já vem lá de baixo Sim, sim Então é uma amizade duradoura Isso aí Porque existem amigos e existem conhecidos Vocês não são conhecidos, vocês são verdadeiros amigos Com certeza A Bíblia chega a dizer que amigo é mais chegado que irmão É verdade E com certeza o irmão Diego é um desses amigos Pra mim, irmão Geralmente as pessoas que mal conhecem as outras já chamam de amigo É Né? Existem conhecidos Agora, amigos Quando existem amigos, você pode partilhar, né? A sua ideia É A sua intimidade Né? É verdade Nesse momento eu pergunto pros nossos telespectadores Qual é o seu melhor amigo? O homem Ou Jesus? Né? É uma decisão É uma escolha Né? Vamos para os nossos comerciais E já já A gente volta Quanto custa o seu sono? 1 0 4 9 9 14 Soneco colchões Nosso sonho é o seu conforto A JK Lanches A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são nossos clientes Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece Também temos lanches de chapa, pizzas, poções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais Combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais Fazemos delivery JK Lanches As melhores opções de lanches no seu dia a dia O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você Temos brinquedos para toda criançada Utilidades para toda família Presentes para todas as idades Conheça também o interior da nossa loja Temos cama, mesa e banho E muito mais E fazemos delivery Não perca tempo E venha conferir Mega Bazar A loja do seu lar A DMK é uma empresa de fabricação própria Criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo E sempre oferecemos aos nossos clientes Qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos Como top, conjuntos, camisetas, calças legs e muito mais São 4 lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br E nos seguir pelas redes sociais Fazemos delivery Telefone e WhatsApp para contato 022992133916 Lojas DMK Presente no seu dia a dia Estamos de volta mais uma vez ao nosso Bate ou Rebate Deus abençoe você Um forte abraço do pastor Gerson Deus abençoe também a dupla Edson e Diego Amém Mais uma vez, né? Deus abençoe vocês Amém Estou muito feliz pela presença de vocês Amém Vocês estão sempre fazendo sucesso só em Friburgo ou fora de Friburgo? Tem alguma agenda para fora? Então, tem sim A gente tem louvado bastante aqui dentro da cidade Graças a Deus, né? E mês que vem, se Deus quiser A gente vai estar indo para Itaboraí Vamos cantar numa convenção lá E fomos convidados para estar louvando lá E Deus está trabalhando, graças a Deus Espero que você esteja bem recebido, né? Até então em Friburgo, né? O ritmo já é mais suave, mais frio, né? Vai frio, não é dizendo, né? E Itaboraí o ritmo já é mais pesado E vocês venham, né? Se sentir bem, né? O ambiente de lá Eu também não posso falar muito de Itaboraí Porque eu já morei em Itaboraí, né? É Eu já morei no Rio de Janeiro É praticamente 23 anos Puxa vida! Ou seja, é 23 anos É no Rio de Janeiro, né? E praticamente aí Os meus 25 anos É 26 anos em Friburgo Quase meio a meio Vamos estar louvando a Deus mais uma vez? Vamos lá Já está na agulha aí Vamos louvar o Senhor Isso, à vontade É isso, louvor muito bacana também O de uva sem nada Glória a Deus Para oferecer esse louvor para os nossos telespectadores Bom, feche bem a atenção nessa letra Deixa Deus tocar no seu coração nesse momento Faltava tudo Só tinha um pouco de azeite Em uma botija No canto da casa Faltava pão E quem olhava no fogão Não encontrava lenha Nem fogo Nem brasa Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Faltava amigos Apenas alguns inimigos Certos cobradores Se aproximavam Outros assim falavam Outros assim falavam Queremos levar os seus filhos Para serem escravos E ela chorava Viúva sem nada Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Mas Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse Do profeta seu Então se viu uma viúva Em busca de Eliseu Vai Ai Disse o profeta Sim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vasilhas Porque o azeite Vai multiplicar Até transbordar Agora Agora Seus filhos não serão escravos E você não vai perder Mais um centavo Porque sua casa Será um depósito Das bênçãos do Senhor A casa que faltava Agora vai sobrar Viúva que chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Hoje vai ter tudo Aqueles que cobravam Agora vem pagar O fogão que era frio Agora está queimando O celeiro vazio Está transbordando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Agora Agora Receba aí meu amigo Meu querido amigo ouvinte Receba a bênção de Deus Para sua vida nesse momento Deixa Deus tocar na sua vida Tocar no seu coração Porque a vitória é sua No nome de Jesus Aleluia Mas Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse Diz-se do profeta seu Então se viu uma viúva Em busca de Eliseu Vai Diz-se o profeta assim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vasilhas Porque o azeite vai multiplicar Até transbordar Agora 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 Seus filhos não serão escravos E você não vai perder mais um centavo Porque sua casa Será um depósito Das bênçãos Do Senhor A casa que faltava Agora vai sobrar Viúva que chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Hoje vai ter tudo Aqueles que cobravam Agora vem pagar E o fogão que era frio Agora está queimando O celeiro vazio Está transbordando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Agora Agora Aleluias No de imagem se louvor Daniel e Samuel Viúva né Sobre a viúva Isso aí Então meu telespectador Né Deus é o Deus de providência Ele faz brotar a água no deserto Aleluia Deus ele traz a existência E não existe Não turbe Ouve no vosso coração Rede em Deus Rede também em mim Né Deus está trazendo a existência E não existe Nós só podemos usar a fé né É verdade E muitas pessoas pedem a Deus Deus pede Mas não sabe esperar Deus está pedindo Para nós termos A paciência Não é verdade? É verdade Bem Eu gostaria nesse momento Adiantar né Uma festividade No segundo Eu estou dizendo Segundo sábado de março Terá uma grande festividade Encontro de vasos Bem ali na entradinha Bem ali na entradinha de Alifórnia Em frente a vidraçaria imperial Nós vamos ter ali vários levitas Adorando a Deus Amém Pastor presidente Pastor Luiz de São Paulo Um forte abraço Presbítero José Antônio E também a missionária Aparecida Vai ter ali um grande encontro de vasos Vai ser praticamente no dia 13 Isto é Segundo sábado de março Vocês não podem perder É muito fácil de chegar A partir de seis e meia Em frente a vidraçaria imperial E Deus abençoe né A essa festividade Vocês estão convidados Amém Para estar ali né Abençoando essa festividade Encontro de vasos Vai ser no dia 13 Se porventura Vocês não estiverem Nenhuma agenda Ok Desde já Vocês já estão É intimado né Amém Intimado Na minha mão não existe Nenhum xixote Mas vocês já estão intimados Para estar ali né Com certeza No dia 13 Segundo sábado de março Uma grande festividade Ou seja Encontro de vasos Vamos para os nossos comerciais E já já a gente volta A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets E estamos com muitas promoções E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos Temos também acessórios para celulares Caixa de som E acessórios para computadores E muito mais E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na nova TV no Canal 14 Vai ganhar descontos nos nossos produtos Eletrocel A sua assistência no seu dia a dia Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa Móveis de madeira e MDF Estofados Cozinhas Eletrodomésticos E muito mais Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê Entregamos na sua casa E a montagem é por nossa conta Rua Albertino Quadro Gama 60 Em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino Telefone vinte e dois nove oito um onze zero um vinte e sete De Casa Decor Os melhores móveis para você Caldo de cano e pastel JD A sua melhor opção de lanche está aqui Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais Fritamos o seu pastel na hora Isso mesmo é só pedir que fritamos o seu pastel na hora Também temos a nossa mega promoção do caldo de cano de dois litros geladinho Não perca tempo e venha conferir Caldo de cano e pastel JD Tudo fresquinho para você A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis Trabalha há mais de vinte anos com tudo o que a sua obra pede Docemento ao acabamento Materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê Entregamos em toda a região E buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente Rua Raul Aquiles, Emeric, Barra Alegre, Bom Jardim Telefone vinte e dois nove oito um quatro nove Seia um oito meia Bancel, vinte e três anos facilitando a sua vida Estamos de volta mais uma vez ao nosso bate ou rebate E hoje é a vez deles A dupla Edson e Diego Isso aí Vocês podem deixar para a gente o telefone de contato Para os nossos telespectadores O meu telefone, o zap também né É nove nove sete quatro dois cinco nove nove sete Muito bem Diego O meu também é zap É nove nove sete Meia quatro zero nove trinta e seis Muito bem, muito bem Então pastor Se desejar de chamar os nossos rapazes A dupla Edson e Diego Está aí o telefone embaixo né Da sua telinha Da sua televisão É só ligar para eles chamar né Vem adorar a Deus E nós já estamos aguardando vocês Amém Amém Isso será um prazer pastor com certeza Mais uma vez eu agradeço vocês Amém Por esse momento maravilhoso né Em poder receber vocês mais uma vez No nosso programa Vocês estão de parabéns Muito obrigado Diego tá Um abraço para você Para sua família Também o nosso irmão Edson Uma pessoa maravilhosa Muito obrigado Edson Obrigado pastor A gente se agradece Você é uma pessoa muito simpática Muito simpática Muito obrigado Muito simpático Né E vamos estar louvando a Deus nesse momento Para a gente encerrar Com chave de ouro Vamos lá E essa outra que a gente vai fazer no violão né Vamos fazer uma ao vivo aqui também Uma ao vivo abençoada Vamos lá É um louvor dos canarinhos de Cristo A gente gosta bastante também desse louvor Quando Cristo vim buscar a igreja Para um lugar bem distante daqui Muita gente vai ficar chorando Muita gente vai ficar chorando Sem ter esperança A mãe procurando o filho Mas não consegue encontrar Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém vai chorar Alguém vai chorar Alguém vai chorar A igreja E o povo desapareceu Glória Glória O salvo já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o salvador Juntinho com o salvador Glória Muita gente vai chorando Sem ter esperança A mãe procurando o filho Mas não consegue Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém vai chorar Alguém vai chorar A igreja E o povo desapareceu Glória Glória O salvo já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o salvador Glória 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 a Deus Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação Mas não vai embora não Por vem aí, o programa dos nossos pastores Associado ao programa Deus abençoe você permanece na companhia dos nossos pastores. Até lá. Abraço no oração. Quanto custa o seu sono? A Sonec Colchões se importa com o seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma, metro e muito mais. Nova Friburgo, Centro, Avenida Alberto Brown, 125. Telefone 22 981048348. E Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760. Telefone 22 981049914. Sonec Colchões. Nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, poções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches. As melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada, utilidades para toda família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho. E muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar. A loja do seu lar. A DMK é uma empresa de fabricação própria. Criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo. E sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças legs e muito mais. São quatro lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato. 0 operadora 22 992 13 39 16. Lojas DMK. Presente no seu dia a dia. A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets. E estamos com muitas promoções. E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na nova TV no Canal 14, vai ganhar descontos nos nossos produtos. Eletrocel. A sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de imóveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 981 11 01 27, de Casa Decor. Os melhores imóveis para você. Caldo de Cano e Pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cano de 2 litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de Cano e Pastel JD. Tudo um fresquinho pra você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede. Do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região. E buscamos o melhor orçamento pro nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emerique, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 981 49 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Cumprimentos amados, com a paz do Senhor. Amém? Amados, estamos aqui, mais uma noite reunida, para falar dos bens ao qual o Senhor, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, tem nos proporcionado em nossas vidas. Sou eu, pastor Gumercino, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Fazenda da Laje, ao qual fica situada na fazenda da Laje, sem número, após o cemitério Trilha do Céu. Amados, estamos aqui para deixar o nosso convite do dia dos nossos cultos. Devido à pandemia, nós estamos tendo as nossas reuniões, na sexta-feira, às 19h, culto de libertação, e no domingo, às 19h, culto de louvor e adoração, culto da família. É uma honra ter vocês lá conosco, nos abençoando com a sua presença, porque sabemos que o nosso Deus faz o possível e o impossível. Quando nós pensamos que em nossas vidas não tem mais jeito, aí que o Senhor entra com uma providência. Eu vou estar fazendo uma oração em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e Eterno Pai. Pai querido, Pai amado, eu louvo a Ti, oh Deus, por mais essa oportunidade, Pai, oportunidade essa, a qual o Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui, oh Pai. Oh Deus, mas que o Senhor venha, Pai, tomar a direção de nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar visitando a cada lar, Pai, ao qual estão nos assistindo neste momento, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa estar visitando os hospitais, Pai. Oh Deus, aonde tiver uma pessoa enferma, Pai, que o Senhor possa estar levando a cura, Pai. Que o Senhor possa estar tratando, Pai, de cada um, oh Pai, conforme a Tua vontade, Deus. Não permita, Pai, que o inimigo de nossas almas venha, Deus, tentar atrapalhar a nossa caminhada diante de Ti, oh Deus. Porque sabemos, oh Pai, que a luta é grande, Pai, mas a vitória é certa, Deus. Oh Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar nos dando condições, Pai, nos dando entendimento, sabedoria, Pai, para cada dia mais, Pai, levar a Tua obra, Pai, adiante, Pai. Que o Senhor possa, Pai, de verdade, oh Deus, estar, Pai, nos capacitando, Pai, porque sabemos, Pai, que muitas das vezes, Pai, as afrontas são grandes, Pai, mas nós temos um Deus que é verdadeiro, Pai, Deus esse, Pai, que nunca vai deixar nós desanimar e retroceder daquilo ao qual nós fomos chamados. Amém? Graças a Deus. Vou estar lendo uma palavra, palavra essa, a qual o Senhor colocou em meu coração, para que junto venha se compartilhar com os amados. Palavra que se encontra no livro de Marcos, Marcos 13, o verso 6. A palavra de Deus nos diz, Amados, esse versículo falou tremendamente meu coração quando eu parei e analisei hoje como nós estamos vivendo o Evangelho. Será que nós estamos vivendo o Evangelho genuíno, aquele que a Bíblia tem nos ensinado, nos relatado? Mas eu louvo a Deus porque Deus ainda tem colocado homens e mulheres corajosos, pessoas que são temente à obra dele e faz a obra dele com amor. Seja um desse, amados. Você que é líder de denominação, não permita que o inimigo venha desviar o teu foco ao qual você foi chamado. Hoje, a gente tem visto na mídia muitos pastores retrocedendo, alguns até tirando a própria vida. Mas você que está de pé, vamos orar pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, aqueles que se encontram fracos na fé. Porque é muito fácil, quando está tudo bem, a nossa caminhada é muito maravilhosa, mas nós temos que ser aquele verdadeiro cristão, tanto na hora da alegria, como na hora da tristeza. Aí sim, damos testemunho de verdadeiro servo do Senhor. Porque Deus nos chamou, não que nós sejamos diferentes, mas que nós possamos fazer a diferença perante aos nossos irmãos. Hoje, ainda estava conversando com a minha esposa, a pastora Sônia, e nós temos visto muitas pessoas desanimando, uns aproveitando a pandemia, que já não queria estar na casa do Senhor, aproveitando-se da pandemia para virar as costas para Cristo. Imagine você que pensa dessa forma, se na hora, na cruz do Calvário, se o Senhor desistisse de passar por aquele sacrifício todo, por mim, por você, que seríamos de nós hoje. Mas Ele aguentou até o fim. E nessa noite, eu venho pedir a você, meu irmão, você, minha irmã, que faz parte desse corpo em Cristo Jesus. Não desanime, não desista, que por mais que venha a luta, mas a vitória vai ser maior. Porque o nosso Deus jamais nos chamaria para nos abandonar no meio do caminho. Geralmente, é nós que desanimamos, nós que paramos na caminhada. E quantas das vezes nós temos visto pessoas precisando de uma palavra, de uma palavra amiga, que nós possamos levar, temos condições de ir até os nossos irmãos, levar uma palavra da parte de Cristo para Ele, e nós nos covardamos. Nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou. Mas, irmãos, pensa bem, quantas almas estão se perdendo por minha culpa e por sua culpa. Vamos regaçar a manga, vamos deixar o comodismo, vamos fazer a obra, porque Jesus está às portas. E naquele grande dia, eu, você, que temos o chamado, naquele grande dia, quando todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor, o Senhor vai trazer em nossa memória. Imagine qual vai ser a nossa reação. Vamos fazer a obra de Cristo com carinho, com amor, porque muitas das vezes, nós podemos fazer, mas não fazemos. E Deus não quer muito de nós não, amados. Deus só quer sinceridade, dedicação, amor para com Ele. E como que nós vamos fazer? É quando nós formos lá e procurar saber, quando o seu irmão sair da igreja, se afastou da igreja, procura saber o motivo, o porquê ele saiu da igreja. Muitas das vezes, nós sabemos julgar. Mas nós não paramos para pensar que às vezes, se nós levarmos uma palavra de carinho até a Ele, Ele retorna. Eu costumo dizer que com uma palavra, nós ganhamos uma pessoa para o reino de Deus, porque o reino é de Deus, não é dos pastores. Mas com uma palavra, nós colocamos que Ele está nem fora do reino. E nós temos que estar atentos nisso. Aquele irmãozinho que está desanimado, vá lá e abraça Ele. Juventude, por exemplo, é uma faixa etória de idade que nós temos que ter o maior carinho, o maior cuidado. Porque é na época que geralmente o inimigo se aproveita daquela fase ali para tentar roubá-lo da presença do Senhor, tirar a salvação, a qual é só proporcionada por Cristo Jesus. pensar nisso, irmãos. Vamos fazer a obra. E não é preciso você ir muito longe, não. Se você é na tua rua, o teu vizinho, você vai conhecer uma pessoa como você já conhece, uma pessoa que é carente da palavra de Deus. será que nós vamos deixar a pedra aclamar? A pedra fazer aquilo que nós temos que fazer? Pensa bem nisso. Pensa bem nisso. Quantas gente hoje estão partindo sem conhecer, não sem conhecer a palavra, que eu ouvi a palavra todo mundo já ouviu falar, todo mundo, ainda mais nas cidades. Mas de repente eles ouviram a palavra de uma maneira a qual eles não entenderam. Aí é a hora eu e você ir lá e explicar a palavra dele de verdade como ela é, como Deus quer que nós fazemos a palavra. Então, amados, vamos estar reunidos, não importa a denominação, vamos estar unidos para um só propósito, ganhar alma para o reino de Deus. não importa a denominação. O que importa é que naquele grande dia por suas obras, por nossas obras, seremos reconhecidos. Você já pensou o que nós estamos fazendo hoje para que naquele grande dia não sejamos pegos de surpresa? Você que está do outro lado aí, não reclama, não murmura, se contente com aquilo que Deus te deu. Porque jamais Deus vai dar a menos do que você merece ou a mais. Faça uma reflexão se você está passando por um problema hoje. Dobre teu joelho aonde você está, fala com o Senhor aonde você tem que melhorar, em que você tem que mudar, que o Senhor vai estar proporcionando a saída, como você deve agir diante dele. Mas para isso é preciso que nós colocamos Ele em primeiro plano em nossa vida. E muitas das vezes, por poucas coisas, nós viremos as costas para o Senhor. Ei, mas hoje ainda é tempo ainda de você voltar. Não espera para amanhã, porque amanhã não nos pertence. Às vezes, vem em nossa mente, o inimigo de nossas almas sopra em nossa mente para que nós viemos e desistir da caminhada. Não faça isso. Não faça isso. Porque se você fizer, jamais você vai estar agradando os olhos de Deus. E só existe dois caminhos. Deus ou inimigo, não adianta, não tem outro. Se você não estiver servindo a Deus, infelizmente, o outro lado é complicado. Mas nessa noite eu vim para falar para você que o nosso Deus pode mudar a sua história e a minha história. Aquilo que é os teus olhos está sendo impossível diante dos olhos de Deus é possível sim. Basta você querer. Eu costumo dizer na igreja que tem coisa que não depende nem do pastor nem de Deus. Só depende de você. A decisão é sua. É você que tem que dar o primeiro passo. Você no evangelho, você que ainda não aceitou Jesus, eu costumo fazer a semelhança como uma criança recém-nascida. Criança nasceu, você dá a mão nele, mas quem vai dar o passo é ele. E assim somos nós diante do Senhor. O Senhor nos coloca na posição de pé, mas quem tem que dar o passo somos nós. Os primeiros passos ele vai estar se segurando em nossas mãos, mas depois na nossa caminhada nós temos que aprender a caminhar sozinho. Ei, chega de viver dependendo dos outros. Deus quer ouvir a sua oração, a minha oração. Você é a boca profética, sendo que se você usar a sua boca para falar palavras que venham a santificar. Não é preciso eu orar por você. Deus quer ouvir a sua confissão, a sua oração. Ah, eu não sei orar. A oração verdadeira é aquela que sai do teu coração, não palavras bonitas, porque muitas das vezes nós proporcionamos palavras bonitas, mas com o nosso coração feio e sujo. Não é? Então vamos mudar a partir de hoje o nosso jeito de pensar diante do Senhor. Vamos abraçar aqueles que de verdade precisam de ouvir uma palavra amiga. Vamos abraçar o nosso irmão, aquele que se afastou e você, e às vezes a gente até pensou, ah, não tem jeito mais, aquele não tem jeito. Tem jeito sim, que a última palavra é de Deus. E muitas das vezes nós estamos nos precipitando, querendo dar sentença por nossa conta, aquele não tem mais jeito, tem sim, eu sou prova viva. Amados, a minha esposa, a pastora Sônia, muitos não sabem, ela orou 21 anos para que eu viesse me converter, 21 anos. Imagine se ela tivesse desistido. Às vezes a gente faz algumas campanhas na igreja de sete sexta-feira, né? E os irmãos vão a primeira, a segunda e desistem. imagina a pastora Sônia, 21 anos de joelho, quando ela pensou que Deus não estava ouvindo a palavra, a oração dela, o Senhor fez a obra. Por que que eu estou dizendo isso? Você, que está orando pelo teu filho, pelo teu esposo, por sua esposa, por quem quer que seja que você ama, está afastado, ou não aceitou Jesus ainda, se encontra nos caminhos errados, não desista. Porque o tempo é de Deus. Eclesiastes 3 diz, há tempo para todas as coisas. Nunca devemos querer fazer o tempo de Deus pelo nosso. Amém? Coloca essa palavra no teu coração e medita. Aguarda só mais um pouquinho que a vitória está próxima. Amém? Nós vamos estar orando e fazendo o término em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, Pai eterno, de infinita misericórdia, eu te agradeço, Pai, por esse momento ao qual o Senhor nos proporcionou aqui nesse lugar, ó Pai. Venho te pedir, ó Deus, que essa palavra, qual foi que o Senhor me deu, que tenha surgido efeito em algum coração, Pai. Ó Deus, não permita, Pai, que a tristeza, Pai, que o inimigo entre nos lares, que o Senhor possa estar visitando a cada lar, Pai, nesse momento, Pai, cada família, Pai. Ó Deus, tirando tudo aquilo, Pai, que o inimigo vem tentando colocar no coração do nosso jovem, Pai, ao qual vem trazendo tristeza para os pais. Deus, tira tudo que não provém de Ti, do nosso meio, Pai, mas que o Senhor possa nos proporcionar, Pai, dias melhores de vitória, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já está entrando com providência em cada lar, Deus, que a Tua palavra me diz que o Senhor é o Deus de perto, mas é o Deus de longe, Pai. Aonde a minha voz estiver sendo alcançada nesse momento, Pai, que possa ter transformação, possa ter cura, milagre, Pai, que só o Senhor pode nos proporcionar grandes bênçãos, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. mais uma vez vou estar dizendo aonde a nossa igreja está da Fazenda da Laje após o cemitério trilha do céu. Não deixe de estar lá nos visitar. Vai ser uma honra ter os amados lá conosco em nome de Jesus. Deixo um abraço da pastora Sônia também em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quanto custa o seu sono? A Sonec Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown de 125, telefone 22 98104-8348. E Conselheiro, Rua Separtial Martins, 760, telefone 22 98104-9914. Sonec Colchões. Nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches, as melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada, utilidades para toda família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais que fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar, a loja do seu lar. A DMK é uma empresa de fabricação própria, criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo e sempre oferecemos a nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos como top, conjuntos, camisetas, calças legs e muito mais. São quatro lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato. 0 operadora 22 992 13 3916 Lojas DMK presente no seu dia a dia. A Electrocell é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets e estamos com muitas promoções. e os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na nova TV no Canal 14 vai ganhar descontos nos nossos produtos. Electrocell a sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 229-8111-0127 de Casa Decor. Os melhores móveis para você. Caldo de Cano e Pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cano de dois litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de Cano e Pastel JD. Tudo fresquinho para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede. Docemento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles Emerique Arra Alegre Bom Jardim. Telefone 22-981-49-6186 Bancel 23 anos facilitando a sua vida.